Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO aonde? Aqui ó, CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas. Vamos fazer profite papito, lembrando sempre que você entrar no CSGO.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e sempre utilize o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Qualquer valor que você depositar vai entrar 40% em cima dele, só por você ter utilizado o cupom Saulo. Além disso, se você usar o cupom Saulo, ele vai participar de suas ideias mensais, o sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web no valor de R$4.600. Pra você participar, é só usar o cupom Saulo, CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Então vamos lá, rapaze, R$700 e R$700 bonus points. Saulo, o que é esse negócio aí do seu lado direito? Isso aqui, manos, é os últimos drops das pessoas que usam a minha extensão. Todo mundo consegue acompanhar os drops de todo mundo que tem a extensão. Como que funciona pra ter extensão? Você vem aqui ó, na descrição do vídeo, padrão. Você vem aqui ó, em Extensão Profit Helper, clica em cima. Depois que você clicar em cima, é só você adicionar ele no seu navegador. Caso você queira procurar ele, vai na sua Chrome Web Store e procura por Saulo, S-A-U-L-L, ó. Acabou, tá aqui ó, Sauleira, pum, CSGO.net, Profit Helper, clica aqui, já era. Você vai ter aí a extensão instalada no seu navegador e vai fazer parte desse clubinho, entre aspas. Vamos lá, mano, 700 bonus points. A gente vai começar a brina do Fallenzer, irmãos. Vamos que vamos. Cinco caixinhas do Fallen. Ai, meu Deus do céu. Tem novidade na extensão? Tem, velho. Vocês viram que mudou isso aqui? Essa imagem aqui mudou. Agora aparece a caixa do lado esquerdo, uma setinha pra skin do lado direito. Antes era diferente, antes era a caixa por trás. Assim tá bem mais bonito, eu diria. É verdade. Bola rolando, Sampaio Correia. Vamos, Sampaio. Opa, ganhamos uma Bloodsport. God, God. 68, ainda tem 60 bônus. Depois a gente vê o que a gente faz, mano. Galera, 843 doll. O que a gente faz? Parou, parou, parou. Puta merda. Ah, mano. Aí trolou, velho. Vamos mais uma, vamos mais uma, velho. Ai, ai. Eu tô brabo, mano. Passa. Passa. Se fodeu. Mais uma chance, vai. Pelo amor de Deus, irmão. Tem que vir em boa. Parou, 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 parou. Tá bom. A Flip Doppler é boa, até. Não recuperamos, mas também tá bom, velho. Abre a nova caixa que só vem Alp. Não tem nova caixa que só tem Alp, velho. Bom, eu acho, né? Mano, eu vou abrir uma Hyperknife. Uma Hyperknife. Vamos ver o que que vem nessa Hyper. Puta merda. Manda um lado rápido. Pum. Uhul. Boa. Boa, boa, boa. Gucci Doppler. Ok, 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 ok. 653. Tá. Temos quatro facas. Mano, acho que eu vou vender essa faca e essa faca. Eu vou ter 244, eu vou vir na caixa de faca e abrir mais uma caixa de faca. Já foi. Teve um caixa que dropou Alp Gangneer na caixa de Alp. Eu quero também, vou abrir 10 aqui, velho. Caralho, vou abrir 10. Imagina se venha uma Gangneer, velho. 16, 20, 29, né? Eita, porra, eu ganhei alguma coisa boa e nem vi. Veio Alp Grafite, irmãos. Veio Alp Grafite de 124 dólares, irmãos. Olha aqui. Essa oleira quer outra. Ganhou na caixa de Alp uma Alp Grafite, velho. God, God. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais duas dessa daqui. Seja o que Deus quiser, irmão. Ai. Ah, Gucci Tiger Tooth. Ok. Tá, temos 28, 25 dólares ainda. Vamos abrir uma caixa saldo. Só uma, só. Pum. Tá. 5 dólares, a gente abre uma Epic Win. Pumba. 64 bônus. Vou dizer a pumba. Tá. 8. Vamos na Cyberpunk. 12. E, manos, boatos que 12 vira uma luva. Não sei se é verdade. Né? Não é verdade não, velho. Mano, temos 3 facas no valor de 540 dólares as 3. Mano, dá pra gente tentar fazer umas doideiras, saca? Tipo, tentar fazer 134 dólares virar uma Flip Fade, uma Talon Case Hardened. Acho que essa Talon Case Hardened é uma boa opção, velho. Velho, eu vou tentar ela. 23%. Perdemos uma faca. Caralho, eu tô com um puta medo, velho, de perder tudo. É nossa. Ufa, ufa, ufa. Uhul. Caralho, velho. Galera, semana que vem vai ter... Na extensão vai aparecer os aprimoramentos também, tá? Por enquanto é só caixa. Mas na semana que vem o desenvolvedor da extensão já tá fazendo. Vai ter também aprimoramentos e contratos. Ufa, mano, já vamos pegar aqui essa Talonzeira, velho. E ainda tem essa Flip. Deixa eu solicitar essa... Ah, Flip não tem disponível. Mano, dá pra gente pegar uma Ursus Case Hardened pra ver se vem Blue Jam. Vamos pegar essas duas facas, não vamos correr muito risco hoje, não. E ainda temos 3 dólares. O que a gente faz com esses 3? Duas caixas de agente. Vai, bora. Pumba. 2,50 bônus. E abre uma X-Dog. Pumba. Aí vem aqui no contrato. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Pumba. 2,50. Vai vir meu skin de 10, ó. 2,50 vira 2,50. 2,50 vira 35. Hum, não vira nada, não vira nada. Mano, o Saulo só pega essa skin pra faca. Tá sem graça já. Ô, louco, velho. Você não tá assistindo os vídeos no canal. Chegou! Uma caixa do Smuka. Mandou boa sorte uma caixinha. Vou abrir, vou abrir. E chegou também a Ursus. Ela veio Factory New. Vale 320 dólares. Vamos ver como que ela tá, velho. Antes de aceitar, vamos ver se ela tá legal, né? Isso aqui é Playside. Isso aqui é Backside. Float 0.04. Ela não tá muito Gold. Gold seria com essa tonalidade aqui, ó. Se ela tivesse inteira com essa tonalidade, seria Gold pra caralho. Vou recusar essa daqui. Vamos esperar chegar a Talon, velho. Ai, tomara que... Ai, chegou. A Talon veio Minimal Wear. Vale 437 dólares. Em real, 2.333 reais. Ai, vem Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue. É, mano. Em busca da Blue Jam. E duas facas badarás, velho. Duas facas badarás em busca da Blue Jam, mano. Eu vou devolver essas duas facas pro site. E vou tentar fazer alguma coisa com elas aqui no site mais tarde, velho. Vou tentar, sei lá, um contrato com elas. Eu uso dois aprimoramentos pra tentar alguma coisa melhor. Se você quer ver o que o Salon vai fazer com essas duas facas, no próximo vídeo. Fechou? Eu venho nessa. Um beijão do Salon pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, Mães! Tamo junto, Mães! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma